Oi, incríveis! Eu vou compartilhar o que eu aprendi até agora sobre karma, vidas passadas e o que isso tem a ver, como você pode usar essa sabedoria na lei da atração para manifestar o que você prefere. Eu resolvi escrever bastante sobre isso porque eu fiquei achando que é possível que fique confuso porque eu já tinha gravado esse vídeo antes, eu achei que tivesse gravado e depois eu percebi que não tinha gravado tudo e eu aproveitei para fazer perguntas para vocês, o que vocês querem saber sobre isso e eu percebi que a ideia de karma e de vidas passadas é bem diferente do que eu vou compartilhar aqui. Então, eu vou deixar para fazer isso de novo, depois de ter assistido esse vídeo você me fala o que ficou de pergunta, o que você quer saber mais e a gente vai conversar mais a partir daí, tá? Então, por isso, eu preferi ler. Então, vamos lá! Vidas passadas são vidas paralelas. E aí eu já fiquei logo... Eu preferi ler para eu não ficar pulando de uma coisa para outra e ficar meio confuso, né? Mas, vamos lá! Isso já me deu vontade de compartilhar uma coisa do... O jeito como o Bachar explica isso... Como assim, vidas paralelas? É que está tudo acontecendo. Se você lembra que... Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, ele explica assim, como se você estivesse no meio, o centro da sua atenção. Quer dizer, onde está o seu foco? É o que você está vivendo agora, né? Esse seu personagem aqui, eu, a Júlia aqui. E aqui, eu tenho a minha disponibilidade a todas as vidas paralelas minhas, desse meu canal. Então, aí ele fala que você vai... Como se você tivesse vários fios. E você vai encaixando e tirando de cada vida paralela sua. Então, dependendo do que você está vivendo, dependendo do que faz sentido para você nesse momento. Então, você... Às vezes, você tem um conjunto de vidas paralelas que você está plugada. E aí, você está sempre de acordo com as suas mudanças, de acordo com a sua expansão, de acordo com as suas experiências. Você está trocando uma que já não serve mais por outra que vai fazer mais sentido para você. Assim que ele explica. Ui, calor. Eu continuo sentindo esse lance de, de repente, vem muito calor. Mas, voltando. Vou ler aqui. Não existe vidas passadas. Lembra que está tudo acontecendo ao mesmo tempo e que não é linear, como a gente falou agora. Então, as vidas passadas estão acontecendo agora e toda a informação está disponível para o coletivo. O que você está vivendo agora está influenciando todo o coletivo e vice-versa. Conectamos com fragmentos diferentes de nós mesmos, quer dizer, as vidas paralelas, que a gente chama de vidas passadas, em momentos diferentes e desconectamos quando não serve mais. Aquilo que eu expliquei agora, né? Dos canais do... Você com os fios lá, plugando e desplugando. Por isso, tanta gente se identifica com as mesmas vidas passadas, quer dizer, já viu isso? Que tem bastante gente que acha que foi Cleópatra ou qualquer outra grande personalidade. E faz sentido isso. Várias pessoas podem estar mesmo plugadas na mesma vida passada porque aquilo está te servindo de algum jeito, tá? Então, e daqui a pouco pode estar não mais servindo. Assim como você no presente e todas as suas linhas de tempo, e quando você pensa no passado, você se reconecta com essa parte sua. onde isso está acontecendo. Então, como está tudo acontecendo ao mesmo tempo, o passado é maleável e está transformando de acordo com o presente momento. E isso me lembra também um vídeo que eu assisti, que eu adorei há pouco tempo atrás, acho que foi ontem. Estava até pesquisando sobre isso. Um garoto de 13 anos, é um cientista, tem um nome específico do tipo de trabalho que ele faz, mas ele estava falando sobre o universo paralelo e de um jeito super legal. E aí ele explica isso de como que as nossas memórias são únicas. E por isso que você, quando você vai conversar com seus irmãos, vocês percebem, vocês viveram as mesmas coisas, mas cada um de vocês lembra daquilo de um jeito diferente. Quem é que está certo? Todos. Porque cada um viveu no mesmo momento de jeito muito diferente, em dimensões diferentes. Então, porque aquilo estava servindo para cada pessoa de um jeito diferente. Então, daí que vem essas lembranças tão diferentes de você estar vivendo a mesma coisa, aquelas discussões de quem que está certo e quem que está errado. Eu achei bem legal. E o jeito que ele explica também faz bastante sentido. Eu tentei encontrar uma versão com legenda em português, mas não encontrei ainda. Eu vou colocar a em inglês aqui, para quem quiser dar uma olhada e pesquisar mais, tá? Então, o que eu falei? Que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, passada maleável, e está transformando de acordo com o presente momento. O futuro também é extremamente maleável, porque o futuro vai acontecendo, está sendo criado, está sendo escolhido de acordo com o que você está vivendo agora, escolhendo agora, preferindo agora, focando agora. E a gente já falou isso, tem tudo a ver com foco, tem tudo a ver com... E tem a ver com o universo paralelo também. A gente tem um vídeo sobre isso, eu acho, né? Que você... Como que você fica viajando entre um e outro a cada milissegundo. E por isso que o futuro é você que está criando, você que está escolhendo a cada minuta, a cada milissegunda. Vamos lá, o que eu falei sobre isso? O que realmente existe é o momento presente, sempre. É o que temos, é a única coisa que temos. E é onde está o nosso poder. É nesse momento que estamos criando, nossa influência toda, nosso poder todo está nesse momento. Quando uma coisa vem à tona, talvez você precise perdoar alguém ou uma situação. Isso às vezes vem à tona porque um fragmento seu precisa disso resolvido, dessa energia resolvida, né? Porque cada vez que um fragmento está resolvendo alguma coisa, isso resolve para todos os fragmentos, todos os seus aspectos. E isso acontece nesse nível, no seu nível pessoal e todos os seus aspectos, mas também acontece no nível do coletivo. Então, cada vez que você trabalha alguma coisa em você, cada vez que você perdoa alguma coisa, que você consegue se desfazer de alguma mágoa, qualquer trabalho desse emocional, espiritual, desenvolvimento pessoal, qualquer coisa que você está fazendo para se melhorar, para elevar sua vibração, você está sempre influenciando também, além de todos os seus aspectos, o coletivo. Quer dizer, o todo, todo o planeta, toda a energia do planeta. Porque você é um ser multifacetado. Temos fragmentos vivendo nossas vidas paralelas, as que chamamos de vida passada, e fragmentos vivendo várias realidades alternativas. Por isso que tem gente que consegue ver a previsão de futuro, a previsão de uma das possibilidades, a possibilidade que está fazendo nesse momento mais sentido, de acordo com as energias nesse momento. Por isso que muitas vezes acontece alguma previsão de futuro, que totalmente não acontece, acontece bem diferente, porque as energias foram mudadas, as escolhas, a gente mudou as escolhas, a gente mudou algum sentimento, e aí a preferência, a porcentagem de possibilidade acabou indo para outro universo alternativo, outro futuro. E é assim que eu uso também previsões de tipo leitura de tarot, leitura de mapa astral, de você saber assim, tá, nesse momento, lendo todas as possibilidades, todos os aspectos do que está me influenciando nesse momento, a maior possibilidade é que isso aconteça. Então eu sabendo disso, eu posso adaptar e mudar e transformar no jeito que eu prefiro, né? Se você acredita em alguma dificuldade, você vai conectar com vidas paralelas que confirmam isso. Por isso que se você acredita em algum karma, e se você fizer algum tipo de sessão para lembrar de vidas passadas, você vai lembrar de uma vida que confirme esse karma, porque é você que está criando cada experiência. Então, muitas vezes acontece, você está vivendo um tema na sua vida, um que você escolheu para a sua experiência, para o seu desenvolvimento, e você está sentindo isso, você está criando essa realidade, essa crença de que isso vem de uma vida passada e que isso é um karma. Pode ser um relacionamento que não está te servindo mais, que você não consegue se livrar daquilo, e você acha que aquilo é o seu karma. E aí você vai em uma sessão para ver uma vida passada e tal, e você vê uma vida passada que confirma esse seu sentimento. E é isso que é a lei da atração também. É você ter um sentimento, você criar a sua realidade a partir desse sentimento, pode ser baseado em falta, pode ser baseado em abundância, o que você está escolhendo, e as coisas à sua volta vão acontecer para confirmar isso. Porque é sempre você que está escolhendo, é sempre você que está criando. E é sempre para te servir também. Vamos falar mais sobre isso, não é? Um outro aspecto disso vem do meu estudo sobre registros acásticos, que escolhemos um mapa da alma para esse personagem, então para essa vida agora, né? Que planejamos, escolhemos um pacote de vidas passadas que vão nos auxiliar mais diretamente, né? Além de todos os outros, tem o pacote das que estão te auxiliando mais diretamente, que você escolheu para isso, para o que faz mais sentido para esse personagem. E vão servir como um mapa. Escolhemos temas e missões. Mas temos o livre-arbítrio também. Então você fez esse planejamento, fez esse mapa, você vem aqui com o livre-arbítrio. Então você pode transformar isso tudo e, tipo, totalmente esquecer, porque você tem essa parte do esquecimento, né? Então você pode transformar isso tudo sem saber, sem perder um pouco da noção do que é que você veio fazer aqui. Você chega aqui e todo esse mapa, todo esse planejamento fica meio perdido. Por isso que tantas pessoas têm essa sensação de que eu não faço parte, eu não estou identificando nada, não estou entendendo nada, o que é que eu vim mesmo fazer aqui. Tipo, tem alguma coisa que eu preciso lembrar, mas não sei o que é. E muitas vezes acabam modificando isso de um jeito que, se você descobrir o seu mapa original, você vai achar super difícil de reconhecer aquilo até. Porque você foi tão longe do seu plano original, você foi tomando atitudes e decisões e focando em coisas que tanto não tinham a ver com o seu plano original, que se você tiver uma possibilidade de ler isso, de ler esse mapa, você não vai se identificar com nada, vai parecer tudo super estranho. Isso acontece com muita frequência. E podemos falar mais sobre isso, mais sobre esse mapa original, porque eu estou estudando bastante sobre registros acásticos, então podemos fazer outro vídeo sobre isso. Eu vou mudar a página. Agora vamos falar sobre karma. A gente tem uma ideia de karma como se fosse uma pena que você precisa pagar, como se você tivesse feito algo errado em outra vida, você está pagando agora. E eu percebi muito isso com as perguntas que vocês me enviaram que ainda existe essa crença. Mas é que não existe isso de algo errado. Tudo faz parte de tudo. Não tem isso de você fazer uma coisa que está errada. Porque você está sempre escolhendo cada acontecimento, cada escolha, para te servir, para servir a sua experiência, seu aprendizado, seu desenvolvimento. Então mesmo se você tiver tomado as decisões erradas que ainda não têm nada a ver com o seu plano original, mesmo isso está te servindo de algum jeito. Porque cada coisa, cada experiência, cada escolha, cada transformação, cada desenvolvimento está te servindo para chegar mais perto ou até mais longe. A gente teve que esquecer para conseguir lembrar. A gente tem que se perder para conseguir se achar. Então se a gente quer uma experiência, a gente acaba criando o oposto para conseguir aprender sobre essa experiência que a gente está querendo criar. vendo as coisas que começam a fazer mais sentido às suas escolhas, às suas experiências. Porque tudo isso, como eu falei, são aprendizados, são experiências. E você faz planos junto com a sua família de alma. Planos sobre experiências. Por exemplo, uma pessoa doente e a outra pessoa da família fica cuidando da pessoa a maior parte da vida. E na outra vida eles fazem um acordo de fazer isso diferente, ao contrário. Ou o que estava cuidando agora vai ficar sendo cuidado e o que estava sendo cuidado vai ficar cuidando. Isso é um acordo por quê? para você ter essa experiência também de ser a pessoa que cuidou, ter essa experiência do outro ponto de vista, do outro aspecto. E muitas vezes a gente escolhe isso porque isso acrescenta muito no nosso crescimento e desenvolvimento de experiências. Outro exemplo é uma pessoa que abusou de outras e aí vai escolher uma vida e uma experiência para experienciar o contrário, ter a experiência da vítima. Isso tudo é planejado, concordado, com a intenção de criar as experiências. Nenhuma parte disso é com a intenção de punir, de ser punido. É simplesmente pela experiência, pelo desenvolvimento, pelo aprendizado. Porque não tem nada de errado em nada disso. Todas as experiências, todas as escolhas estão contribuindo para o seu personagem, para todas as vidas paralelas, para o coletivo, para o planeta, para o universo. E é por isso que você realmente muda o mundo focando no seu desenvolvimento espiritual e pessoal. Muita gente acha que ter um pai ou uma mãe violento, por exemplo, abusivo, é karma. Mas não é karma, é acordo. Essa pessoa concordou de fazer esse papel para você, para te servir, para servir o seu crescimento. Fazer esses papéis negativos, é muito difícil. É muito mais difícil você vir para ter essa experiência que é vista como super negativa do que você ter a experiência da pessoa que vem para ajudar, que é vista como positiva. Imagina isso, né? Então tem que ter muito amor envolvido para uma alma concordar de fazer isso para você. Claro que isso é sabedoria em outro nível. E claro que a pessoa nesse momento não faz a menor ideia de toda essa parte e esses acordos. porque esquecer é parte essencial de tudo isso. Se não tiver o esquecimento, nada disso acontece, nem é possível. Precisamos esquecer porque na verdade somos deuses, somos mestres. Não conseguimos criar toda essa experiência, aprendizado e crescimento. Eu li um livro que eu amei, aliás, alguns outros livros com esse tema também eu achei super incrível. Eu sempre acho muito interessante. Eu amei um livro da Dolores Cannon, que eu também adoro os livros dela, que o nome é Entre a Morte e a Vida. Ela fala, eu vou colocar o link aqui também desses dois livros que eu vou falar. Ela conta nesse livro o que acontece com uma alma entre uma vida e a outra. Como essa vida é avaliada e o que acontece, como que é que a partir disso ela escolhe a próxima. E o último livro que eu li sobre isso é chamado E eu sou os plenos, o plano da sua alma. Nesse livro ele fala sobre o plano da alma para cada vida e como esses planos são feitos entre as almas e é super interessante. Ele mostra toda essa conversa entre o grupo de almas e fazendo esses acordos e uma alma pedindo para a outra tipo, faz isso por mim eu preciso criar esse tema de culpa eu preciso criar esse tema de vergonha e eu preciso que você faça esse papel para mim e uma alma conversando a outra. Claro, eu imagino que essas conversas aconteçam em outro nível que a gente não consegue nem entender mas que desse jeito ele usou várias pessoas que conseguem entrar nesse campo e traduzir essas conversas então é super interessante e dá para você perceber tudo o que acontece com você todas as suas experiências de um jeito muito maior de você se tirar dessa situação de que você está vivendo e ver a big picture ou imagem maior não sei como é que fala de você avaliar de cima de você perceber por que e como que isso está te servindo por isso que uma pergunta que a gente usa muito nos cursos é como isso está me servindo porque essa pergunta ajuda muito em cada situação de você conseguir entender de você conseguir se retirar e perceber aqui tem um aprendizado para mim como é que isso está me servindo lembra que você é um ser soberano você está escolhendo as suas experiências sempre e os seus aprendizados tudo está acontecendo para esse bem para o seu bem então divirta-se se você mudar o ponto de vista para cada situação e receber cada dia cada momento como um presente sabendo que aquilo está te servindo que aquilo é um reflexo seu vai ficar muito mais fácil criar o que você prefere porque assim fica difícil focar na falta fica impossível se sentir como vítima de alguém ou de alguma situação agora nesse momento você tem realmente tudo o que você precisa está tudo te servindo então tenta perceber por esse lado como que cada situação cada personagem tudo que está à sua volta está refletindo o que está dentro tudo o que você está vivendo dentro tudo o que você está escolhendo o que você está focando está servindo o coletivo está servindo os seus vários aspectos todas as suas experiências todos esses seres extraterrestres e que tudo tudo é parte sua tudo é um reflexo seu tudo é um aspecto seu como que você está aqui vivendo isso para para suas experiências para o seu crescimento para o seu desenvolvimento e como que cada coisa está te servindo então eu espero que isso tenha ajudado a mudar um pouco esse ponto de vista de conseguir ver por esse lado e ver como que as coisas estão realmente te servindo a todo momento e como você tem sempre realmente tudo o que você precisa nesse momento vamos continuar esse papo nos comentários você sabe que eu estou sempre ali conversando com vocês e se precisar eu faço outro vídeo respondendo mais perguntas ou comentando mais então se você curtiu não esquece de curtir até o próximo tchau tchau